Vamos de rosa! Este é o polêmico batom snob, que foi literalmente a febre de uma geração. Começo contornando os meus lábios com o lápis burgundy da marca. Eu acho que ele é perfeito para todos os tons de rosa. As celebridades elegeram o snob e nós, pobres mortais, também. Esgotava-se nas prateleiras, contrabandeava-se o fatídico, chantageava-se a amiga para trazê-lo de fora. Outras marcas fizeram semelhantes cores, mas o it era o snob. Há quem se aventura em uma vibe olho-tudo e boca-nada com o snob?